Lavar as mãos, manter os ambientes arejados e limpar os brinquedos. Esses são alguns cuidados que devem ser tomados para prevenir as doenças nas crianças. Aqui nessa creche pública, o cuidado com a saúde dos alunos está em todo lugar. Tem dois dias na semana que é dia de faxina, as crianças vêm para o pátio, é quando eles vão brincar, interagir com outras crianças, correr. Aí nesse momento as meninas fazem a higienização das salas. A partir do berçário até o segundo período elas fazem essa higienização. E os pequenos já estão aprendendo desde cedo a importância de ter hábitos simples que diminuem muito as chances de contaminação. Para não ficar sujo, para não ficar doente. Febre, mal-estar e desânimo, esses são alguns dos sintomas típicos das infecções infantis. As crianças podem não ficar 100% seguras, mas a parceria entre a família e a escola é essencial para prevenir essas doenças. Se os pais verificam que as crianças estão com manifestações clínicas sugestivas de doença, não é conveniente que a criança vá à creche por dois motivos. Primeiro, porque elas podem realmente, se for uma doença contagiosa, transmitir essa doença para as outras crianças. O outro lado é que a criança precisa ser cuidada. E não é na creche que ela vai ser cuidada de uma doença.